Caralho, olha esse gelo, esse gelo do Jota é o mais raro que tem no game, chat É o mais raro que tem no game, mano Caralho, velho, muito top esse gelo, muito top, parabéns, parabéns Levanta, que porra de tigre, investe no corre, pra mim tornar voz mais cara do mercado Se estourar um som, prometo pra mim mesmo que nunca mais eu vou ficar quebrado E hoje é tanta grana, num quarto de hotel, num país onde geral som anda chapado Dentro da XC40, não dá pra me ver porque tá filmado, tanta fumaça que eu tô esfocado Vamos avaliar essa conta aqui ó, primeiramente, do Silva, pela raridade hein chat Pela raridade, tem todas as camisas de mestre, mas não são mestre né, é ouro, é ouro né Silva Psico, da Guilda BR Psico, ah é daqui que saem os Psico então mano É daqui que tem bastante Psico mano Camisa do Lucy, cabelo do Ghost, máscara do Black N44, ou seja, junção dos três né Abrindo inventário, isso aqui tá perfeito, olha essa raridade chat, olha essa raridade Steampunk, sétimo passe, tem um passe 14 aqui ó, esse passe aqui eu queria ter mano Esse passe aqui do jogador de... de... jogador do que é esse aqui? Handebol? Não, não é handebol, é aquele que usa um taco e uma bola Um pibubi, pau perfurado, continha tatega, três, seis, oito dígitos, começando com quatro chat Começou a jogar em 2018, comecinho de janeiro mano Esse cara aqui ó, joga mais tempo que eu mano, Fifire Caralho, conta brava hein, conta brava hein Silva Psico Liste desejo dele, é, desejo tem uns negócios aqui Caramba mano, Rocket, ai de Rocket Furies Mano a conta do Silva tá brava tá, top raridade aqui ó, top raridade Por enquanto ele não pega a posição do SZ, mas ele pega a top 4 mano O Silva aqui ó, empatando Empatando não, um 8,4 pra ele, a conta tá bonitinha Tá bonita, só que essas camisas de ouro aqui que deu uma estragada né Mas a conta dele é muito rara mano Se for pelo ID dele aqui ó, ele é mais antigo que todos Eu acho que menos que o Blackout Menos que o Blackout eu acho Que o Blackout ele acho que começava o ID com um Mas não, acho que ele é mais, acho que ele é mais ainda Vamos tá avaliando agora a conta do Yoyo Calvo chat 9k de like, 3, 6, 9 dígitos, começando com um Também tem 3, as 3 camisas de mestre, porém tudo ouro mano Mano esses caras deviam ser muito bote na época né chat 6 anos de idade, ser eliminado por a drop uma vez, alcance 20 sequências de vitória né E o Han, beleza, abrindo o inventário, camisa de óleo, 10 milhões Ah Lula, meu presidente Eu não aguento mais esperar Aquilo que tu me prometeu, nos prometeu Eu pensei que ia ser uma conta de raridade chat Do nada mano, do nada o cara é patrocinado pelo Lula mano Do nada Yoyo Calvo Meu Deus chat, top feias mano Caralho viado, do nada, do nada o cara se revelou, do nada mano Tá ligado? Yoyo Calvo, deixa eu botar ele aqui ó Com a nota 7,7 Tomando a quinta posição né Tomando a quinta posição aí ó Vamos tá avaliando essa ponta aqui agora Depois a gente vai pra uma arranquezinha né Vamos tá verificando o J aqui, o J Vamos ver o J Tem todos os passes também, lindo de lindo Não tem um evenificado E é da guilda Wonderwet Não, Wonderworld Né, Wonderworld aí Elimine 1500 jogadores com acerto na cabeça Inútil, inútil Artista do capa, 6 anos de idade Mais de 60 skins de arma de contato Oxi, mais de 100k chat Oxi J, eu já reagi essa conta né 3, 6, 7, 8, 9, dígito Começando com 1 Ah, vou avaliar pela raridade né Mas ele misturou de emação com raridade mano Só que ele aqui na direita Ele só colocou item raro Caralho, olha esse gelo Esse gelo do J é o mais raro que tem no game chat É o mais raro que tem no game mano Caralho velho Muito top esse gelo Muito top Parabéns, parabéns Tem uma K vermelha Tem um arco e flecha Tem aqui o gelo branco também né Que esse gelo aqui é de recarga Primeiro, segundo, quarto Pás, tá lindo mano Essa conta aqui tá linda Só estragou esse começo aqui né Que ele botou uns bagulho de gemação aqui Que eu não entendi porra nenhuma 6 anos de idade pá Mas conta top Skin que ele tá usando aqui Também topzinha ó Colocou essa máscara cruel Deixa eu botar ele aqui na Na pontuação raridade Cadê, cadê Bom, mas eu acho que ele não entra Acho não, eu tenho certeza Ele não entra no top 3 Mas ele pega o top 4 mano Ele pega o top 4 aqui ó J Com a nota 8,1 Perfeito chat Acho que é isso mano Perfeito Mais que isso não dá Não dá pra dar pro J mano Mais do que isso não dá não Não dá Vamos avaliar essa conta aqui agora Vamos avaliar a conta do Matsu Insta player nato né Como vocês podem ver aqui ó Símbolo da Notchuma O que mais? A roupa que ele tá usando Brabice Braba Essa roupa aqui é lendária mano O punho aqui ó O punho do Assassin's Creed Lâmina oculta Lindo demais E raro tá E raro Cês tem esses punhos chat? Cês não tem Máscara sem sorrisinho Cabelo rosa Lindo, lindo Perfeito Esquita perfeita Vamos tá avaliando pela Gemação Possuir oito skin de punho Possuir seis trajes lendários Mais de doze armas de evolução Mais de três itens de camisa E mais de oito animações de chegada My little girl My little girl Fábio Zero foco Né? A Balbal Tem uma Balbal Evolutiva level 7 Roupa do Selvagem Roupa nova aí do super-herói Parceria com a Themyslayer Parceria com a Puma As quatro calças angelical Amarela, azul, verde, amarela E a calça redenção hein Essa conta tá muito linda Brabíssima A lista do desejo dele Braba Matsu Parabéns mano Uma conta bem organizada Os passes Todos Caralho Pô A conta do cara tá braba hein chat Que nota, que nota Mano eu acho que ele entra aqui tá Ele entra no top hein Por enquanto é bronze É bronze pro Matsu Mas ele entra no top mano Ele entra Calma aí, calma aí, calma aí Aqui ó Matsu Com a nota 8,5 8,5 mano Ele entra, ele entra né Tá bonitinha 8,8 mano 8,8 Não, acho que é muito né Receba A nota tá boa A nota tá boa pra ele E a conta tá bem organizada Bem organizada A continha braba Esse aqui vai ser pela raridade 3,6,9 dígitos Começando com o Tatashi Da guilda A mansa fêmea Nossa A mansa fêmea Pediu pra eles verem amansar aqui Minha fêmea Minha fêmea ali Minha cachorro ali Tá muito braba Minha pincher Segundo Terceiro passe Quarto passe Príncipe One Puttima Abrindo inventário Essa perfeição Deva Marquai One Puttima AK-47 vermelho OG Pau perfurado OG Queria tanto esse pau Cara, isso aqui é perfeito Esse pau aqui é muito Muito lindo Muito lindo Não tem nem o que falar Isso aqui é OG Queria na minha conta Tem o Shepunk Tem o Telegram Tem o Attack on Titan Tem a A80 Galax Primeira recarga Cara, essa conta tá muito linda Faltou uns 6 anos de idade Mas pela raridade Tá perfeita Tatashi Muito Muito linda Seja bem-vindo Ao Top 3 Tatashi Calma aí Calma aí Essa conta dele Tá muito linda Perfeito Eu acho que faltou Umas coisas aí pra ele Mas ele empata aqui Ele empata aqui Junto com o SW Com a nota 8,5 Deixa eu botar assim Não, na verdade A dele vem pra cá A dele fica aqui Então ele consegue ter Uma visão panorâmica Melhor de quem é Top 1, Top 2, Top 3 Beleza, avaliamos Todas as continhas